A portaria de 1.222 também prorroga bônus para pagamentos referente à conclusão de análise do INSS dos benefícios analisados pelos peritos do INSS, certo? Olha só, o INSS prorroga bônus a servidores para revisão de benefícios previdenciários, tá bom? Eu sou Verusa Figueiredo e sejam todos bem-vindos, certo? Olha só, uma portaria publicada pelo Instituto Nacional de Seguro Social e INSS prorrogou por mais dois anos, no caso até 2022, o chamado Programa Especial de Monitoramento Operacional de Benefício, o BMOB. Na prática, o objetivo é aumentar a capacidade produtiva dos servidores do INSS que acontece na análise e revisão de benefícios com irregularidades, como nas aposentadorias e pensões. O projeto foi desenvolvido no ano de 2019, com uma criação do bônus de desempenho institucional por análise de benefícios com indícios de irregularidades, concluindo, no caso, a revisão que pede para o segurado realizarem ou atualizarem seu cadastro. A bonificação é no valor de R$ 57,50 para os servidores do INSS por processos concluídos, que seja favorável ou negado. Concluiu o processo, o perito tem aí, o segurado tem aí R$ 57,50. A portaria de número 1222, publicado no dia 15 de dezembro pelo INSS, prorroga o programa de bônus pago aos servidores do INSS, que viabiliza esse tipo de revisão em benefícios identificados com algum tipo de dados cadastral inconsistente. Os principais problemas são data, data de nascimento, CPF inconsistente, morte do segurado, entre outros, certo? Então, também foi prorrogado aí até 2022, certo? O direito do servidor ter aí o seu bônus de R$ 57,50 por análise aí concluído, certo? Olá pessoal, tudo bem? Nesse conteúdo, vocês vão saber o que está escrito no Diário Oficial da União, publicado no dia 16 de dezembro de 2020, certo? Olha só, a portaria de número 1222 traz a seguinte informação, publicado no dia 16 de dezembro de 2020, na edição 240, página 79, Ministério da Economia, Instituto Nacional de Seguro Social, a portaria de número 1222, de 15 de dezembro de 2020. Altera a resolução de número 675 barra PRS barra INSS, 21 de fevereiro de 2019. Presidente do Instituto Nacional de Seguro Social e INSS, no uso das atribuições, que lhe confere o decreto de número 9746, de 8 de abril de 2019, e considerando, contido na lei 13.846, de 18 de junho de 2019, e na lei 8.213, de 24 de julho de 1991, e no decreto de número 3048, de 6 de maio de 1999, assim como no processo administrativo, de número 35014, 02-0801, barra 2019, traço 35. Resolve que, no artigo 1, a resolução de número 675, barra PS barra INSS, de 21 de fevereiro de 2019, publicado no Diário Oficial da União, de número 38, dia 22 de fevereiro de 2019, na seção 1, passa a vigorar com as seguintes alterações. Presta atenção. No parágrafo único, o programa especial durará até 31 de dezembro de 2022, nos termos do inciso 1 do artigo 1 da lei 13.846, de 18 de junho de 2019, certo? 2. Tenha sido desligado o programa especial de ofício ou voluntariamente nos seis meses anteriores à data da nova manifestação de interesse em participar. O inciso 10, o desligamento voluntário do servidor do programa especial deve ser formalizado mediante o preenchimento do termo de desligamento voluntário do programa especial constante anexo diretamente no sistema JET. Eu vou explicar para vocês o que significa o programa JET no finalzinho deste conteúdo, tá bom? E somente será deferido caso o servidor não possua notificação eletrônica pendente, certo? O NR, que também vou deixar no finalzinho deste vídeo. É, inciso 7º, o JETAP, que também vou deixar no finalzinho deste vídeo, o que significa? O JETAP terá prazo de duração até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado o NR. O artigo desta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 16 de dezembro de 2020, tá bom? Portanto, aí, prorrogado até 2000, certo? 2022 também aí o bônus, certo? E também prorrogado para 2022, também aí a revisão que o INSS ainda está fazendo com os benefícios do INSS. Pensão por morte, aposentadorias, certo? E benefícios, no caso aí, de BPC, tá bom? Então, vamos aguardar qualquer informação até aí novas notícias que vou trazer para vocês, tá bom? Então, agora vamos saber o que significa aí a sigla, o JETAP, certo? Vou começar pelo JETAP. O que significa JETAP no INSS? Grupo de Trabalho para Acompanhamento e Avaliação do Programa Especial para Prazo de Duração até 31 de 12 de 2023, podendo ser prorrogado, certo? Significa a prorrogação de bônus, certo? Para os servidores do INSS, tá bom? Agora vamos falar sobre o JET. O que significa JET no INSS? Mudanças no INSS e nos requerimentos de aposentadorias por idade e salário-maternidade, O segurado acessa o meu INSS e faz o requerimento dos benefícios, sendo transmitido para o JET, gerenciador de tarefas que é acessado pelo servidor do INSS, tá bom? Agora vamos falar sobre o INSS, que é que são trazidos alguns dados importantes do benefício, como seu número, nome do titular, data de nascimento, pagamento, DIB, DR, DIP, DRB, se for o caso, a renda atual, o NB, o NB é o número do benefício, NIT é o número de identificação do trabalhador, e PAP, pagamento alternativo do mesmo, do benefício. Então são alguns significados que podem deixar vocês aí mais esclarecidos do que de fato significa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.